Música Começamos esta edição do Jornal da Pampa falando sobre um dos maiores transtornos no trânsito de Porto Alegre e que parece finalmente ter data para ser concluído. Estamos falando da obra parada na Avenida Ceará, bem na entrada de Porto Alegre. A previsão é que os trabalhos sejam retomados este mês e o prazo para entrega é o mês de julho. A expectativa da prefeitura que acertou o pagamento com a empreiteira responsável pelo serviço. Desde outubro do ano passado, a obra da Avenida Ceará está assim, abandonada. Sem receber recursos da prefeitura, a construtora responsável retirou todos os operários e o maquinário. O canteiro de obras foi aberto em 2013 e a passagem deveria estar pronta em 2014. A obra prejudica o trânsito e o comércio numa das principais entradas da capital. Realmente os prejuízos são incalculáveis. Nós temos aqui dois postos de combustíveis, um deles está fechado porque não tem acesso. Temos aqui revendas de automóveis, que foram extremamente prejudicados, com queda de vendas consideráveis. Em função dessa obra, que era para ficar pronta em 2014, já estamos em 2018. Esse comerciante teve uma queda de 30% nas vendas e relata o drama dos vizinhos. Nós estamos aqui há mais de 30 anos, né? O secretário de infraestrutura e mobilidade urbana de Porto Alegre confirma a liberação de um empréstimo de 115 milhões de reais para obras inacabadas da Copa. Desse total, a construtora deverá receber cerca de 7 bilhões de reais para retomar a obra na Ceará até março e entregar em julho. A nossa ideia é que em março esse dinheiro seja liberado. Com a liberação do dinheiro, imediatamente a gente vai dar reinício a todas as obras que foram paralisadas. Essa obra aqui é a previsão que a empresa nos passou que em quatro meses eles conseguem concluir. Então, retomando em março, em julho, a gente vai estar com a obra pronta. O túnel de passagem, chamado de Trincheira, está quase pronto. 86% da obra está concluída. Há poucos dias, vereadores visitaram o local e verificaram que a construção está se deteriorando por falta de manutenção. Sobre todos os aspectos, é inaceitável que uma cidade como a nossa, com o tamanho que tem, padeça quatro anos por uma pequena, eu vou dizer, passagem de nível como essa, que é uma obra relativamente simples, sem maior complexidade e que em qualquer lugar do mundo tem que ser feita em um ano e meio, dois anos.